Fala meus queridos, beleza Alex, André Antônio na área, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento, vamos para o nosso vídeo, estamos juntos, valeu rapaziada, dá essa ajuda para a gente aí, vamos falar do Alan, nosso querido Alan, meu Deus, eu tenho boa lembrança do Alan em 2009, aquela taça sul-americana, copa sul-americana, quem jogou no Maracanã, quem saiu arrancando ali pelo lado do campo, passou pelo goleiro, porra, golaço, Maracanã foi abaixo, estava naquele jogo, espetacular, aquele gol do Gun, chegou até a final daquela copa sul-americana, tinha o Fred também, também participou daquela campanha em que 1% para o Fluminense ser rebaixado, de se livrar do rebaixamento, 1%, ele garotado, o Cuca liberou uns jogadores mais velhos do elenco, estavam jogando nada, se abraçou com a garotada, foram juntos e livraram o Fluminense do rebaixamento, ele participou da campanha também do Tri, em 2010, eu tinha boa lembrança do Alan, eu não participei da live da chegada dele, não, não teve choro, teve presença do presidente, uma emoção danada, mas eu estava torcendo por ele, pelas boas lembranças, mas infelizmente não deu certo, teve um clube chinês que estava interessado nele, mas por falta de garantias, garantias financeiras, o Alan acabou refugando, mas infelizmente, ainda bem, ele que tem 34 anos de idade, estava jogando futebol chinês, é outro nível de futebol completamente diferente, chegou muito tarde ao Fluminense, 34 anos de idade, e não conseguiu corresponder ao futebol brasileiro atual, o Fluminense chamou ele, conversou, afastou ele dos treinamentos, treinou separado, ou não precisa mais treinar no clube, está negociando uma rescisão contratual amigável, e liberou o Alan para procurar um outro clube para jogar, ele não joga mais com a camisa do Fluminense, ele que tinha contrato com o Fluminense, tem ainda contrato com o Fluminense, até julho de 2024, até julho do próximo ano, então o Fluminense está negociando uma rescisão deste contrato, ele fez 13 jogos, nesse retorno fez 13 jogos pelo Fluminense, acho que jogou muito, e fez 3 gols com a camisa do Fluminense, O importante, cara, é o passado dele, o jogador formado no clube, moleque de xerém, da base, é uma pena que não tenha dado certo, então o Alan não pertence mais, não joga mais com a camisa do Fluminense. Outra notícia, vamos falar de Copa Libertadores, vamos falar da logística do Fluminense para esse jogo contra o Argentino Júniores, Fluminense no dia 1º de agosto. O Fluminense, presta atenção, vai viajar para a Argentina no domingo, o Fluminense joga no sábado contra o Santos, às 16h, no domingo viaja para a Argentina, vai treinar no CT do Boca Júniores, para na terça-feira, vai treinar na segunda-feira, viaja no domingo, na segunda treina no estádio do Boca, no CT do Boca, para na terça-feira fazer o jogo contra o Argentino Júniores, essa é a logística do Fluminense. Repetindo, joga no sábado, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo importantíssimo, no domingo viaja para a Argentina, na segunda-feira treina no CT do Boca, na segunda-feira para na terça, encarar o Argentino Júniores, jogo importantíssimo, jogo de ida das oitavas de finais da Taça Libertadores. Olha só, falando em Santos, esse jogo importante contra o Santos nesse sábado, às 16h, a parcial de ingressos está ali na casa dos 30 mil ingressos vendidos, vai subindo, vai crescendo. Já temos o árbitro para essa partida, um árbitro que eu não conheço, novidade para mim, que é o Rodrigo José Pereira, é um pernambucano, ele que vai apitar Fluminense e Santos, a gente tem que ficar de olho sempre na arbitragem, esses árbitros que comandam os jogos aí do Fluminense. Eu conheço os mais famosos, eu conheço o Klaus, o Flávio, o Braulio, e essas outras figuras que vocês conhecem, o Voadem, eu conheço os famosos, os que mais prejudicam, mas o Rodrigo José Pereira, esse pernambucano, eu não tenho nada a declarar sobre essa pessoa. Então, mais de 30 mil ingressos vendidos para Fluminense e Santos, jogo importantíssimo, e estamos juntos para esse jogo. Iago Ferreira, moleque de Xerém, da base, filho do Iranildo, perdeu espaço no elenco do Fluminense com a chegada do Daniel e do Léo Fernandes. Hoje, falando em Léo Fernandes, hoje no CT, o Fernandes me chamou ali, o Léo Fernandes ficou muito tempo conversando com o Léo Fernandes. Pode ser que ele poupe o ganso ou alguma peça do meio de campo para que o Léo Fernandes jogue. Ou mude a formação tática do time, partindo para um 4-4-2, com o ganso ali ao lado do Léo Fernandes. Ficou muito tempo conversando com o Léo Fernandes no treinamento desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Olha que legal, hoje é sexta-feira, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Mas voltando ao Iago Ferreira. O Iago Ferreira foi anunciado pelo Náutico, ele que foi emprestado pelo Fluminense, até dezembro deste ano vai disputar o Brasileirão pelo Náutico. Iago Ferreira, como eu falei, perdeu espaço com a chegada do Daniel e do Léo Fernandes, porque ele joga ali na meiuca, na criação da jogada, ele também quebra o galho ali na ponta direita, onde tem áreas e outras peças mais proeminentes para a sua posição. Estava ali no sub-20, precisando jogar. Pirani, moleque Pirani que foi embora, rescindiu o contrato, o Santos chamou o Fluminense, vai ficar com o Pirani, não vai, tem o DC United aqui, time americano interessado no Pirani, vai ficar com ele ou não vai? Vai exercer a opção de compra ou não vai? O Fluminense falou que não. Conversou com o jogador, o jogador falou, não, também não quero ficar, quero ir lá para os Estados Unidos, quero morar nos Estados Unidos, quero ver o Mickey, esse negócio todo. E o Fluminense, tá, liberou o jogador, não vai fazer a opção de compra, o jogador também quer ir embora. Só que aconteceu o seguinte, o DC United anunciou o Pirani, mas anunciou o Pirani como empréstimo, não como compra. Aí a gente ficou assim, pô, pô, peraí, e a taxa de vitrine? O Fluminense entubou essa, mas não estava emprestado para o Fluminense até o final do ano? Pô, tirou do Fluminense para mandar para os Estados Unidos também para emprestar até o final do ano, porque também é um empréstimo até dezembro. Lá com o DC United, o que aconteceu aí? Cadê a taxa de vitrine, o dinheiro que a gente iria receber? Cara, no contrato de empréstimo, há uma explicação para isso aí que aconteceu. Por que o empréstimo? Tem uma obrigação de compra no contrato do Pirani com o DC United. Uma obrigação de compra no final desse empréstimo. Possivelmente um fair play, um fair play financeiro. Contrata agora, por empréstimo, para poder gastar o dinheiro, para poder comprar, para dar um drible maneiro aí nesse fair play financeiro. É um dinheiro que o DC United só pode gastar na próxima janela. Então traz o jogador por empréstimo agora, com uma obrigação de compra lá em janeiro, quando abrir a próxima janela. Esse drible maneirinho aí que o DC United fez, só vai poder gastar essa grana na próxima temporada. Aí, em 2024, aí sim, o Fluminense vai poder botar a mão no dinheiro da taxa de vitrine dessa transferência. Nesse tempo que o Pirani ficou aqui no Fluminense, na prateleira, era Pirani de lateral, Pirani no meio, Pirani no ataque. Essa exposição física do Pirani e do Fluminense, claro, para facilitar uma negociação, favorecendo o Santos. E o Fluminense pegando uma migalhinha com a taxa de vitrine, né? O Fluminense serviu como vitrine para o moleque Pirani agora jogar o seu futebol lá nos Estados Unidos. Olha, e o Calegari está bem lá nos Estados Unidos, hein? Está até na seleção dos melhores jogadores lá da Liga Americana, jogando de lateral esquerdo. Vai nessa. Quem criticou o Calegari... Ai, ai. Tenha paciência com a molecada da base, meus amigos. Tenha a mesma paciência com a molecada da base que vocês têm com esses medalhões. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!